Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Coitabão, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sobeu Coitabão, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sobeu Vou macetar, vou macetar Minha forma quase amiga fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha forma quase amiga fez você querer voltar Coitabão, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sobeu Coitabão, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sobeu Eu vou macetar, vou macetar Minha forma quase amiga fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha forma quase amiga fez você querer voltar Eu vou me dar Eu vou me dar Tchau, tchau.